13 de maio é dia de conscientização, mas não de celebração, por carta da monarquia, que em 88 abolia o tempo da escravatura, mexendo na estrutura, trazendo outra crueldade, que trouxe desigualdade, momento de ruptura, a herança da escravidão, que levamos ao nascer, e até nosso envelhecer, temos o sangue na mão, dos negros de outra nação, que nossos antepassados, senhores e empossados, de terras, ouro e poder, fizeram o negro sofrer, humilhado e açoitado, é nesse novo esquema, 94 era o ano, com movimentos e plano, de derrubar o sistema, esse sempre foi o lema, para empoderamento, do negro no enfrentamento, na luta pela igualdade, e mais oportunidade, sempre naquele momento, no mesmo ano surgia, armas em formas de arte, que vindas de toda parte, com música e poesia, jovem na periferia, negro e trabalhador, que tem como opressor, o homem branco fardado, covarde e palmandado, capatais do explorador, Marcelo e Uca compôs, a música de protesto, no grito de manifesto, cantando o rapa se pôs, não tô com um e nem dois, mas toda uma multidão, que fez daquela canção, hino contra a covardia, destilando a rebeldia, contra o sistema em questão, dizia que o camburão, é como um navio negreiro, levando pro cativeiro, o negro com repressão, agindo com exceção, dentro da periferia, que é alvo da covardia, da branca elite vaidosa, de bruta ação vergonhosa, que pratica dia a dia, com rapa chegam outras bandas, pra questionar o sistema, abordando todo o tema, que se fazia demanda, o rap chega e manda, seu papo reto na essência, o slam faz a resistência, na rima e na poesia, todo mundo hoje em dia, juntos na mesma frequência. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, tudo começou, quando a gente conversava, naquela esquina ali, de frente àquela praça, tem um som e nos pararam o documento favoritão, a gente apresentou, mas eles não paravam, qual é negão, qual é negão, então, qual é negão, qual é negão, e que há? qual é negão, qual é negão, então, qual é negão, qual é negão, é mole de ver, é mole de ver, que não é duro, o tempo passa, mas lento, qual é negão, que segurava, com a força de prata, agora usa a barra, engatilha a macaca, e escolhe, sempre o primeiro negro, pra passar, escolhe, sempre o primeiro negro, pra passar na revista, pra passar na revista, todo o camburão, tem um pouco de navio negreiro, todo o camburão, tem um pouco de navio negreiro, todo o camburão, tem um pouco de navio negreiro, todo o camburão, tem um pouco de navio negreiro, É mole de ver É mole de ver E para o negro mesmo há redisposso e hierarquia Na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas Dispensa poucas linhas Comparado, comparado ao que faz com qualquer Comparado, comparado Figurinha do cinema comparado, comparado ao que faz com qualquer Figurinha do cinema ou das colunas sociais então Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 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 Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Legenda Adriana Zanotto